e fala pessoal beleza fazer o vídeo aqui hoje só mostrar o km a moto tá com 24236 eu troquei o pneu né traseiro se eu não me engano com 22 e meio e aí eu vou mostrar para vocês como que ele está tá eu vou parar ali daqui a pouco já mostra pra vocês como que o pneu tá então pessoal 1666 km rodado com esse pneu né dá pra ter uma média aí de idéia de consumo como que o pneu tá se comportando tá bom e aí voltar falando para vocês como que ele está se comportando para aqui é um lugar que eu gosto muito de ficar tranquilo aqui a rua sem saída colocar a moto aqui no central né e vou falar para vocês aí tá bom vamos lá a galera de antemão eu quero te pedir aí se inscreva no canal ative as notificações me ajude aí eu atingir uma marca de mil inscritos mas eu sei que tem mais potencial muitas pessoas têm visualizado os vídeos né assistido mas eu te peço a moral aí se inscreva no canal me me ajude aí alavancar mais e mais o canal beleza vamos para o vídeo então pessoal mostrar aqui para vocês como que o pneu tá né esse pneu aqui é o technique tá bom ele tem um tamanho um pouco maior colocar no ponto morto aqui ele tem um tamanho um pouco maior ele é 65 s tube tape tamanho dele é 130 80 17 né eu tenho rodado em 1500 km com ele entendeu basicamente está vendo tudo aqui né as borrachas o pneu tá zero né eu quero comentar algumas coisas com vocês eu percebi com a motocicleta que ela ficou bem assentada deu mais estabilidade usando esse pneu tava usando a outra medida esse é o terceiro pneu né primeiro foi original segundo foi um technique antes desse depois foi esse aqui tá bom ele dá uma estabilidade na moto a moto fica mais firme boa para curva fica mais segura né ele pesa muito pouco é muita pouca diferença diferença tá bom que ele pesa e é macio eu gostei dele para andar na cidade andei no off-road também fiz uns offzinho com ele e gostei muito tá então é um pneu que eu creio que eu vou recomendar assim para Himalaia para uso misto tá tô usando aí tem 1666 km é pouco ainda mas essas são as primeiras impressões desse pneu você vê não teve nenhum desgaste anormal nenhuma anomalia nele né o pneu é bem bacana mesmo tá joia então eu recomendo também esse pneu aí vou falando para vocês aí a minha experiência a respeito desses pneus tá bom se inscreva aí no canal galera ative as notificações comenta aí que que você achou nesse vídeo tá dá ideia de mais vídeos aí que eu possa tá fazendo para vocês aí para tá compartilhando um pouquinho das minhas experiências aí beleza então vamos que vamos falou até o próximo vídeo grande abraço até mais